Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo na paz, espero que é com vocês também. Bom pessoal, o tema de hoje é eu pegar os cachorros para dar um banho e levar ele no posto para ele tomar sua vacina. Esse aqui é o TED, não é o TED? E lá é o Todd. Vamos falar boi menino para ir para o posto e tomar vacina? Bora para a piscina, moço! Bora o chicoteque! E aí pessoal, eu não sequei ele e deixei ele aqui secando por ele mesmo no sol para daqui a pouco eu terminar de tomar um banho e levar ele lá no posto. Olha o filhinho que está aqui na paz desse cachorro, olha para isso, olha! Antes de vacinar, vamos passar um perfume nele para ele ir cheiroso para não ir com cheiro de rabuzinho, com cheiro de perfume. Eu vou passar perfume no meu. Partindo a cita do Cães, de TED. Vamos, Todd, também! Vamos! Vamos ao passeio! Olha como ele quer ver o outro que estava passando, olha! Não dá! Olha o TED! Vai lá, não dá! Vai lá buscar, corre! Olha o TED! TED! Eu não aguento, não! Tu é muito ousado, brincalhão! Olha! Já esse aqui não, ó! Ficou fã de boa, ó! Bora atravessar na linha do trem aqui. Um cachorrinho. Bora, vamos tomar a vacininha ali no posto. Então já está chegando no lugar da vacina ali, ali no posto. Na primeira dose de vacininha dele. Foi rapidão! Segura aqui! Ed, fica até... Segura a boquinha dele para ele não achar. Pode, Ed. Olha o TED! É fuda, é macho! Ó, Todd! Vai primeiro a tua perna aí, por cima de casa aí. É fuda. É fuda. Pode entender, né? É fuda, é fuda. Tem mesmo antes, não? Olha aí a valentia desse cachorro! Segura o pé, Pai! Não, mãe, não traz o outro cachorro não, mãe. Ele é brabo. Ah! Esse cachorro veludo aí é do meu esposo. Esse daqui, Todd, que é desse, só que ele escreveu errado, é com dois Y e o cartão de Ted, mostra lá Ted, esse aqui, esse aqui é veludo, veludo, veludo aqui ó, os dois aqui no jardim com cachorrinho é Mariane, eu também vou ficar aqui um pouquinho, o jardim aí tá bom né, descansando né, Ted. Minha mãe agora tá descansando. Pois é, aqui nesse jardim assombrado aqui, recheio de sombra né, isso aí, mostra lá de longe. Pequena ferida aqui ó, olha aqui a feridinha dele ó, eu vou ali ver se eu acho um remédio pra comprar pra ele. ali naquela casa ali ó, ali um sorvetinho né Mari? Isso aí, mas vai deixar ele aqui presinho aqui um pouco, olha isso. E aí vocês dois, tá na sombra, olha. tá chegando perto de casa. Então pessoal, já voltei da vacinação dos pais e também fizeram um belo passeio com ele o jacá. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo quando eu postar. Compartilha esse vídeo com amigos e familiares de vocês. Dá uma ajuda aí pro canal crescer. Tchau, meu Deus. Olha aí ó, o outro só tomou água dele. O lanchezinho depois da caminhadinha. Ted, o lanche depois da caminhadinha que a gente foi da vacina. Vamos lá, o lanche.